Olha lá, ele aqui, ó, tá vendo? Aqui tá sem freche, mas olha lá o ninho dele, tá vendo? Olha, ele aqui, ele olhando pra câmera, ele falou o que tá acontecendo aí. Olha lá, é aquele bicolor, ó. Tá vendo, ó? Olha lá o ninho dele lá, o tamanho do ninho que ele fez. É macho também, mano. Aí, ó. Ele tá grandão, mano, dei pra ter pedido pra eles aí, ó. Tão bem grandes. Olha aqui a primeira boa, olha lá, o ninho dele. Olha lá, agora deu pra ver bem, ó. Tá vendo? O bicolor lá.